Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartões de crédito. Você sabia que as cores dos cartões de crédito pode falar quem é você? Você sabia que quando você pega um cartão colorido, um cartão de cor, mas cheguei, ele pode identificar quem é você? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pessoal, vocês sabem muito bem que os bancos criaram, há alguns anos atrás, as contas segmentadas. Então, nasce de vários bancos como o Itaú Personalité, o Bradesco Prime, o Banco do Brasil Estilo, o Santander Select, o City Gold, aí vem uma categoria um pouquinho mais baixa, que é o Uniclass, exclusivo do Bradesco, exclusivo do Banco do Brasil, aí tem o Van Gogh do Santander e por aí vai. Então eles criaram a segmentação de conta, para quê? Para esses clientes que têm uma renda até X valor, é varejo. O que é varejo? Cliente de baixa renda. E o que é um cliente segmentado? Então, por exemplo, da categoria Van Gogh, exclusivo, Uniclass, são clientes que ganham de R$4.000 para cima. E acima de R$7.000 a R$10.000, os clientes mais prime, mais exclusivo, mais select. Então essas são as contas segmentadas. E junto com elas, também nascem os cartões de categoria exclusiva, e também com cores mais discretos. Então esses cartões com cores mais discretos, veio para os clientes de renda alta. Esses cartões mais discretos, então ele veio para esse público segmentado. E aqueles cartões coloridos, ficou para os clientes de baixa renda, considerados o varejo. Por quê? Vou explicar por que eles são coloridos. Isso é uma coisa de marketing. Marketing do banco, marketing da instituição financeira. Imagina você pegar um cartão Platinum do Santander Select, desse aqui, por exemplo, que você também queria discreto. É um cinza metalizado bem forte, escuro, dando um ar de superioridade nesse cartão. Ele te dá status. Esse tipo de cartão. Então, do Itaú, débito, ele está mais puxado para o gold. Esse cartão aqui. Aí você pega ele, você vê que ele é dourado, a cor do Itaú é alaranjado, azul, amarelo, chamando a atenção e falando cinco estrelas para dar um ar que você é um cliente cinco estrelas do banco. Não é nada disso. Qualquer um que é cliente débito do Itaú pode ter um cartão desse daí. Você viu que a cor dele já chamou atenção mais para o lado escandaloso. Um dourado com laranja, com azul, já veio para esse lado o varejo. Porque a cor do Itaú, nesse cartão, você viu que ele veio para o lado o varejo. Aí você pega do Banco Brasil, o débito, você vê que ele é todo azul, branco, com o símbolo amarelo aqui em cima. Também chama a atenção um cartão voltado para o varejo. Então, você olha aí o cartão azul, tudo azulado. Está aí o cartão do Banco Brasil. Pessoal, deem uma paradinha no vídeo para pedir para vocês se inscreverem aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Não deixe de dar o like, se inscrever e compartilhar os nossos vídeos. Assim, você estará ajudando a nossa comunidade de cartões de crédito a crescer ainda mais. Voltando para o vídeo. Aí você pega o das lojas americanas, também outro escândalo de cartão, e aí você vê também para o lado o varejo. Pega um da Caixa Econômica Federal, o Elo, também azul, laranjado, também escandaloso. Das pernambucanas, todo azul, amarelo também. O que acontece com esses cartões coloridos? Por que disso? Uns vão falar assim, mas a cor do banco da Pernambucanas BBB é azul e amarelo. Então ele fez a cor da empresa. Exatamente. Quem adquire um cartão desse tipo é um cliente... Por exemplo, o que um cartão Pernambucanas pode trazer de benefício para você, a não ser comprar na loja? Ele tem problema de fidelidade, ele tem ingesão de unidade, você tem que pensar nisso daí. Não, não tem. Então, ele é um cartão varejo, que busca esse público que abre crediado, que compra em carnê, que compra a prazo nessas lojas. E aí, ele quis cartão pra quê? Pra você, quando for pagar com um cartão desse tipo, a pessoa olhar assim, ah, na mente da pessoa que está recebendo, vai ver que é Pernambucanas. Andar com um cartão desse tipo da carteira, você está fazendo propaganda pra esse tipo de empresa, de graça. De graça. Porque você paga com o cartão, você paga pra usar e ainda faz propaganda de graça pra essas instituições. Da Casa de Bahia, da Riachoeiro, da Marisa. Então, nem se fala que é rosa, né? Você imagina um cara usando um cartão da Marisa rosa e entregar. É totalmente escandaloso, né? E aí, então, criou-se esses cartões. Varejo, segmentação mediana e alta renda. Imagine o Nubank, que é um cartão também livre escolha, que é um cartão de baixa renda. O Nubank. Mesmo ele sendo segmentado gold e plátino, o Nubank não diferencia a cor do seu cartão. Então, você pega um cartão roxo, do Nubank, que é o roxinho, como quando fala o amor da vida do Brasil, que é um roxinho. Então, esse roxinho que não paga na idade, você está fazendo propaganda de graça pra essa instituição. De graça, você também não paga nada pra ter o cartão. Mas, quando você tira esse cartão da sua carteira e entrega ele numa loja ou alguém pega na mão pra ver, vai lembrar que o Nubank é um cartão muito desejado, na verdade, ele é muito desejado aqui no Brasil, por não ter anuidade. Apenas isso. Se o Santander Select, por exemplo, ou do Van Gogh, ou do Varejo, e você usa o cartão, escolhe lá o quanto você vai gastar, atingiu a faixa etária, você pode ganhar 2, 4, 6 pontos por dólar gasto. Quando que uma outra empresa faz isso por você? Não existe. Então, é isso que eu quero que você entenda. antes de você adquirir um cartão, pense bem no que irá proporcionar pra você esse tipo de cartão. Tá? Então, é só mais pra vocês saberem o porquê dessas cores de cartões. Pra que que serve? Serve mais pra identificar quem somos na categoria dessas instituições. Tá certo? No vídeo de segunda-feira, no nosso novo quadro Você Pergunta e Responda, eu concluo todos os abraços que foi me solicitado esta semana. Tá certo? Pessoal, quero mandar os abraços então. O Joaquim aqui, se ele me deixar eu mandar os abraços porque ele tá louco pra subir aqui no vídeo, né? Então, quero mandar um abraço pro Delvair Eustáquio da Silva. Um grande abraço, meu amigo. Pro Laudinei Santana da Bahia. Um grande abraço, Laudinei. Paglência Salles de Pernambuco. Um grande abraço, minha amiga. Pro pessoal aí de Araraquara, interior de São Paulo. Pessoal aí de Araguari, Minas Gerais. Um grande abraço. E o pessoal de Batatais, interior de São Paulo. Um grande abraço pra todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus!